Música Cozinhando feijão pela primeira vez no meu fungão elétrico Hoje eu vou falar para vocês que eu compartilhar com vocês a minha experiência Se é demorado, se não é, se eu achei Vou discutir com vocês Agora eu vou fazer arroz A sopa de um macarrão, uma massa Eu mostrei para vocês fazendo café, usando açúcar branco Porém, esse café, esse açúcar branco, não é para mim Porque eu também já divulguei antes aqui com vocês Estou me distanciando de açúcar Estou procurando uma vida mais saudável Estou numa fase de transformação Eu ainda como muitas coisas, algumas poucas coisas Que não são saudáveis Mas eu estou em transição de mudança alimentar, de novos hábitos Enfim, é somente eu Quero deixar bem claro Eu não vou obrigar ou impor meu marido a querer alimentar do meu jeito Então eu faço café para ele Eu uso açúcar branco para ele porque ele gosta Da minha parte A reforma seria em todos os membros da família Porém, não posso obrigar Então eu quero deixar bem claro Porque alguém pode interpretar mal De eu falar de alimentação saudável Como eu sou saudável E ao mesmo tempo, em algum dia De eu fazendo Certas coisas que eu falo aqui Que eu não consumo Então, se vocês têm isso aqui Porque não é para mim Ok? E é isso, gente Então O açúcar branco que se consome nessa casa Coisa para mim O café Entre outras coisas Tá bom? Está muito bem esclarecido, tá vendo? Até assim, então Segue o vídeo Vou tentar fazer um Vou tentar fazer aqui uma massa Um arroz Um macarrão Vou olhar aqui na minha dispensa Que eu tenho por aqui, gente A minha dispensa É embaixo da pia, tá bom? Quem nunca, né? Então Deixa eu me ver aqui O que vocês têm por aqui Bom Vou ter arroz Vou ter arroz integral Arroz branco Feijão Mas não gostando de massa Nenhum tipo de massa Eu sempre gosto De ter uma massa Porque, gente É muito Vou fazer essa massa assim O bebê gosta de massa Eu gosto de massa Eu prefiro Macarrão espaguete É o meu preferido É o meu preferido Recebi que já estou sem massa Vou fazer um arroz branco Meio Então vou ter um arroz branco Feijão E proteína E franco Proteína animal Eu já me amei Minha intimidade Com a minha máquina De lavar Fazer um tempinho Já que eu estava Tendo usar máquina Eu estava usando Só o cancinho Para lavar roupa E eu fui por roupa Para lavar Como vocês viram Eu esqueci De ligar a torneira Porque esse é a máquina Como é que lavo a roupa Sem ligar a torneira Vou colocar uma panela aqui Vocês lavam o arroz? Eu gosto de lavar arroz Tem sido hábito De lavar arroz Já trabalhei Em alguns restaurantes Onde não se lavavam O arroz Mas eu no meu dia a dia Na minha casa Eu gosto sim De lavar O canal de uma gringa Que eu acompanho aqui Ela lavando o arroz A água do arroz Ela colocou dentro Um potinho borrifador Um borrifadorzinho Para limpar móveis Nossa Isso é muito interessante Há também Quem use a água do arroz Para fazer skin care É que é assim que fala Não é skin care É limpar o rosto Olha que interessante Eu ainda não testizei Sobre os benefícios Da água do arroz Mas vai ser bem interessante Então aqui em algum outro momento Eu vou pesquisar mais sobre isso Porque agora eu vou lavar o meu arroz Não gosto de arroz parborizado Arroz tem que ser Esse Hoje eu não vou fazer meu arroz em feijão Talvez eu faça uma batata doce Assim aí trai Para mim já é o meu arroz com feijão Minha batata doce Que eu adoro Não pode faltar Não pode faltar Não pode faltar Então aqui em algum lugar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.